Olá, eu sou o André Lima e eu vou estar presente no evento Vida Plena 2016. Então vamos lá, eu sou o Jerônimo e eu vou estar contigo no Vida Plena. Até lá! Olá, eu sou Maura de Albanese e estarei com você no evento ao vivo de 2016 na Vida Plena. Olá, eu sou a doutora Tatiana Gebrael e eu estarei no evento Vida Plena. Olá pessoal, eu sou o Pablo Palcar e eu vou no evento Vida Plena 2016. Um grande abraço! Oi, o meu nome é Kátia Damascena e eu vou participar do evento Vida Plena 2016. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e eu vou com certeza no Vida Plena 2016. Te vejo lá, um abraço! Há um ano atrás eu escrevi lá na minha missão, na minha lei pessoal e eterna, que o meu objetivo era a Vida Plena. Vim buscar o eu que você falou ontem que você não é. Eu vim buscar um guru, uma luz. Eu vim buscar alguém que tivesse uma chave que virasse e me libertasse. Eu não encontrei. Mas eu encontrei algo maior, melhor, mais belo. Eu conhecia todas as práticas, meditação, constelação, o TFT e para mim também foi uma grande surpresa, muito boa, foi muito emocionante. E que olhando para você eu aprendi a me aceitar nesses três dias. Você falou algo aqui que me tocou profundamente quando você contou a história do estacionamento, porque era exatamente isso que eu estava fazendo na minha vida. E eu vou ter a oportunidade de fazer diferente, de voltar e reconstruir as minhas relações. Eu estou saindo daqui em uma plenitude, poxa, extraordinária, sabe? Eu quero expandir minha luz, eu não quero mais ficar aquela estrelinha brilhando lá no cantinho. Eu me encontrei de novo. Eu trouxe dois amigos junto comigo que não tinham a menor ideia de... No máximo eles meditavam assim de vez em quando. E os dois saíram daqui também flutuando, porque foi uma experiência muito intensa, muito profunda e tocou assim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu vou sair daqui respirando melhor, vivendo melhor. Eu tenho certeza que isso foi muito importante para mim. Eu fui escolhida para estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.